Antes de sair de casa nesse período de férias para viajar, é importante deixar a casa protegida. Isso é importante, hein? Para reforçar a segurança, a Polícia Militar realiza a operação Férias Seguras. Você vai ver na reportagem orientações simples, mas que podem fazer toda a diferença. Balança a reportagem. O verão. Esta época do ano é a preferida para curtir com a família em uma praia e aproveitar para recarregar as energias. Mas o viajante que vai ausentar de casa deve precaver para evitar surpresas indesejadas. Reforçar trancas e fechaduras. Verificar a cerca elétrica e alarmes. Mesmo de longe, seu Emerson monitora o imóvel pelo celular e mantém outras táticas. Deixando os vizinhos atentos da nossa viagem, né? E ao mesmo tempo deixando uma pessoa em nossa casa. Além de acompanhar com equipamento de segurança, que é uma câmara, para nos informar, né? Para as devidas medidas, se acontecesse. Mas até hoje, graças a Deus, não. A Operação Férias Seguras acontece do dia 1º de janeiro a 28 de fevereiro. E tem o objetivo de prevenir e coibir crimes contra o patrimônio. Tendo em vista que esse é um período onde as pessoas se ausentam de suas casas e vão atrás de praias e também passar férias com a família. O que de maneira indireta ou indireta, acabam atraindo a ação de criminosos. Nesse caso, a Polícia Militar também conta com um reforço, com um esquema, um planejamento mesmo, para poder estar aumentando o policiamento nas ruas. Dando dicas para esses moradores, reforçando as redes de vizinhos. Então, a Polícia Militar trabalha com essas redes de vizinhos. E com isso, dando dicas, reforçando isso, para que possa segurar e evitar que essas casas sejam furtadas. A Polícia Militar dá dicas de segurança e esclarece que deixar luzes acesas por um longo período já foi um bom truque. Isso foi o tempo que era interessante, que fazia algum tipo de... evitava algum tipo de delito. Hoje, aquela luz ficando acesa direto, ela até denuncia que aquela casa está vazia. A questão das correspondências, né, que ficam ali se acumulando. Nós temos também casas em que tenha visão do lado de fora, como grades e portões, em que tenha bens e objetos visíveis no interior da residência, né, na parte da garagem, ou que seja ali, esteja chamando a atenção. Isso tudo acaba se tornando um chamarisco para os marginais. A boa opção é avisar os vizinhos sobre os dias que o morador vai ausentar de casa e manter contato com parentes para visitar o endereço. A gente está num tempo hoje que muitos vizinhos às vezes nem se conheciam, né, então isso propicia esse conhecimento. Que aí com esse contato com o vizinho tendo confiança, sim, é uma boa política, né, que possa fazer um contato com o vizinho, que ele possa estar observando a sua residência, qualquer normalidade, entrar em contato com a Polícia Militar. E aí sim, isso funciona, né, e tem dado bastante resultado. A gente vem aí já numa descendente em relação aos números, desde o ano de 2020, com essas estratégias que vêm sendo feitas pela Polícia Militar. A Operação Férias Seguras acontece em sequência ao período de festas, com o efetivo executando rondas para que o patrimônio não seja alvo de criminosos. O intuito dessa operação é justamente prevendo, né, aí as viagens, né, um período de férias escolares, férias em que as pessoas realmente deixam suas casas, suas residências e vão aproveitar aí esse período. A orientação é que realmente possa ter uma pessoa de confiança que vá recolher os, né, as correspondências, que possa estar indo na casa, verificando se está tudo ok, e qualquer caso de necessidade de emergência, acionar a Polícia Militar. Importante deixar sempre, né, vizinho bem informado, alguém da família, né, para lá também colocar a ração para os animais, colocar água e manter o movimento na casa, né, porque o que tem de gente é aproveitador. É, e hoje a rede social, o sujeito passa, é, posta lá, né, partiu, porto seguro, 30 dias longe da minha terra, aí o camarada tem 30 dias para calcular o que vai fazer. É, e normalmente faz estrago, né.